17, na sequência eu chamo o item 15. Então, item 17, processo 48.500, 23.10.23.87, recurso administrativo interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, em face do AI-407-TN-2385-2012, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas durante o processo de fiscalização acerca dos índices de continuidade individuais. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Cofino, informe que há pedido de sustentação oral. Em 3 de outubro de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, emitiu o termo de notificação número 2385 pela constatação de não conformidade verificada durante o processo de fiscalização técnico-comercial realizado na Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, referente aos indicadores de continuidade de fornecimento individuais, DIC, FIC e DEMIC. Após a apresentação de manifestação ao termo de notificação pela concessionária, a Arcesp lavrou em 28 de janeiro de 2013 o alto de infração no 0407-N2385-2012, aplicando a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 158 mil, pelas infrações identificadas em face do qual CPFL Piratininga interpôs recursos administrativos em 20 de fevereiro de 2013. Em 20 de março de 2013, a diretoria da Arcesp, em sede de juízes de reconsideração, decidiu pela manutenção da penalidade aplicada e encaminhou os autos do processo para a análise da ANEL. Em 13 de junho de 2013, a CPFL Piratininga apresentou o memorial reiterando sua solicitação de cancelamento da multa aplicada. Em 6 de março de 2014, a SFE concluiu pela necessidade de agravamento da multa aplicada para o valor de R$ 1.132.000,00. Estado a se manifestar, a distribuidora apresentou alegações complementares em 9 de abril de 2014, requerendo a anulação do alto de infração ou a conversão da multa em advertência, ou ainda, a revisão dos critérios de dosimetria considerados. Em 11 de junho de 2014, a Procuradoria-Geral da ANEL manifestou-se por meio do parecer 237 de 2014. Em 28 de julho de 2014, em estado a se manifestar sobre a adequação dos expulgos realizados por interrupção em situação de emergência, a SRD indicou sua concordância com a posição manifestada pela SFE. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Adelstein, representante da CPFL Piratininga. Muito boa tarde, Sr. Diretor-Geral. Demais diretores, como foi destacado no relatório, trata-se do alto de infração envolvendo a apuração de índices de continuidade individuais e compensações devidas aos consumidores da CPFL Piratininga. O valor original da multa, segundo a fiscalização da Arcesp, foi de pouco mais de R$ 158 mil. E, submetido o processo à análise da SFE, se recomendou a sua substancial majoração desse valor para um multante de mais de R$ 1.132.000. A respeito dessa proposta, merece ser submetida à consideração de vossas senhorias um aspecto muito relevante no que respeita a essa avaliação promovida pela SFE. Que é a circunstância de que, embora seja pacificado no âmbito dessa diretoria um entendimento quanto à possibilidade de agravamento de sanções administrativas pela ANEL, segundo as fundamentações que respaldaram essas decisões, inclusive da Procuradoria, essa medida tem cabimento quando se identificar, aqui no âmbito da agência, algum vício de legalidade por parte da fiscalização que cuidou do alto na sua origem. E aqui não foi o que ocorreu na manifestação da SFE. Uma vez que a sua recomendação, do qual implicou a elevação substancial do valor da multa, não se ateve a identificar meramente vícios de ilegalidade. A SFE, a nosso ver, foi muito além disso, fazendo uma reavaliação de critérios subjetivos adotados pela equipe de campo, promovendo uma completa reavaliação e nova interpretação do assunto, o que enseja diversos vícios legais, vícios estes de motivação, a vedação, aplicação retroativa de nova interpretação, e, por que não dizer, o cerceamento do próprio direito de defesa da companhia. Isso fica evidenciado logo na primeira não conformidade, que envolve a não apresentação de relatório das alterações de fechamento de dados das interrupções ocorridas no ano de 2011, no qual a multa original foi do valor de pouco mais de R$ 14 mil, e a própria ARCESP, a própria fiscalização que promoveu essa, identificou essa irregularidade, aponta, no alto de infração, que essas informações que deixaram de ser apresentadas não comprometeram o desenvolvimento da fiscalização. Então, a rigor, nessa circunstância, sequer cabia a imposição de penalidade, uma vez que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado. Ao reexaminar o assunto, a SFE, ao invés de recomendar o afastamento da punição, foi no sentido diametralmente oposto. Fez uma reavaliação dessa análise e conclusão da ARCESP, concluindo que essa ausência de alterações de dados, de ocorrências, inviabilizaria a auditoria da etapa do processo. Então, vejam, senhores, a equipe de campo conclui que não há um comprometimento das atividades da fiscalização, aplica uma multa do valor de R$ 14 mil, e, no âmbito dessa agência, se entende que houve, sim, prejuízo à fiscalização. Então, como se vê, trata-se de uma avaliação absolutamente equivocada, altera-se critério objetivo apurado pela equipe de campo, o que enseja a desconsideração dessa nota técnica e o integral cancelamento da punição. De qualquer maneira, cabe notar também o equívoco no enquadramento punitivo adotado tanto pela ARCESP quanto pela SFE. Na ARCESP se enquadrou a conduta do agente como multa do grupo 1, no artigo 4º, inciso 18, que tipifica como conduta o deixar de apresentar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido, e, aqui no âmbito da SFE, se entendeu que essa infração deveria ser tipificada como multa do grupo 2, por se caracterizar na descrição da infração tipificada no artigo 5º, inciso 4, prevê ou deixar de manter registro autorizado de dados utilizados para apuração dos índices de qualidade do fornecimento de energia elétrica. Pois bem, senhores, na verdade, nenhum desses dois dispositivos normativos se enquadra à conduta considerada irregular pela CPFL. Enquadramento adequado aqui seria a imposição de advertência, com base no artigo 3º, ou no inciso 3, ou no inciso 4, ou no inciso 9, que estão aqui colocados na tela. Um outro equívoco que merece aqui ser corrigido foi a avaliação da abrangência. Aqui se entendeu que essa abrangência seria de 100%, em razão da justificativa de que a ausência de histórico impossibilitou a avaliação de todo o universo de alterações. E aqui, no âmbito da diretoria dessa agência, já está pacificada a orientação de que a abrangência deve levar em conta o universo possível para a situação analisada. Então, nesse caso, como se trata de informações a voto desse ano, acho que do mês passado, entendendo que, nesse caso, deveria se considerar como universo possível, por exemplo, a quantidade de informações não apresentadas ou o número de dias de atraso. Então, por conta disso, se mantida essa punição, que se pretende, que se solicita, que seja revista essa abrangência considerada. Ainda, vale notar que essa não conformidade inicial foram apontadas duas irregularidades. A falta de fornecimento de dados de memória de massa e do relatório de alterações de dados. Em ambas, somando a ambas essas condutas, se chegou na abrangência de 100%. No âmbito dessa agência, já se entendeu que a primeira das irregularidades apontadas não ocorreria. Então, no mínimo, deve ser reduzida em 50% a abrangência considerada. Com relação à não conformidade 2, trata-se de casos que teriam sido indevidamente expurgados como situação de emergência. O que se entendeu a fiscalização é que teria faltado o decreto de calamidade pública. O que, no âmbito dessa agência, já se encontra pacificado, que não é a condição necessária. Com base nisso, se submeteu à avaliação da Procuradoria, que entendeu que deveria, então, ser submetida a documentação para análise da SFE. O que não ocorreu. Aqui é um vício importante que deve ser alertado também. O processo não foi submetido à SFE, foi submetido à SRD, que concordou com a manifestação da SFE a respeito do assunto. Ocorre que a SFE não se manifestou a respeito do assunto, porque quando a SFE se manifestou, a documentação não havia sido juntada ao processo, não havia sido encaminhada pela SESP. Então, nesse sentido, também há um vício que deve ser corrigido. Com relação aos expurgos, vale notar que se tratam de apenas 12 interrupções no universo de 73 mil expurgos ocorridos, que corresponde a 0,016% das interrupções. E, no que respeita à documentação, ao contrário do que concluiu a SRD, a documentação juntada demonstra muito bem a caracterização de evento de casos fortuito ou força maior. Aqui, a título de exemplo, se junta um dos casos, um dos 12 casos, que é um incêndio de grande proporção em loja automotiva, que a gente tem a ilustração na tela, e a certidão de sinistro junto ao Corpo de Bombeiros, em que está destacado que houve, durante a ação do Corpo de Bombeiros, a necessidade de desligamento da rede elétrica por parte da CPFL paulista. Então, o que se pede aqui é que seja analisada essa documentação, o que não ocorreu ao longo da tramitação desse processo. Com relação à penúltima, na conformidade, a N3, trata-se de deixar de acreditar os valores das compensações relativos a apenas 5 unidades consumidoras dentro do prazo. A CPFL demonstrou que, com relação a 4 delas, foi feita a compensação, não remanescendo apenas uma delas. E que, com relação a essa unidade consumidora, o valor da compensação era de apenas 49 centavos. O que foi corrigido com apenas um período de atraso. Então, também por esse sentido, em razão da pouca relevância dessa infração, se pede aqui, novamente, o cancelamento da infração. Ou, se assim não se entender, pelo menos a redução do valor da multa aplicada, o valor da multa de R$ 332 mil, absolutamente desproporcional, com a somatória desses 5 casos mantidos pela SFE, que perfaz o valor de R$ 272. Há precedentes nesse sentido, entendendo que, da diretoria dessa agência, entendendo que, nessas circunstâncias, a infração deve ser, o valor da multa deve ser atenuada a patamares compatíveis com os valores envolvidos. Então, nesse sentido, se pede aqui, que seja observada essa orientação da ANEL. Por último, com relação à não conformidade N5, trata-se aqui de uma divergência do valor a ser compensado. Foi aplicada uma multa pela Arcesp no valor de quase R$ 4 mil. No âmbito da SFS, propôs a majoração para R$ 66 mil. E, ao longo do processo, aqui, a CPFL demonstrou que não houve qualquer irregularidade, uma vez que houve o acreditamento a maior àquela unidade consumidora. Ao invés de acreditar R$ 3,17, R$ 3,17, a empresa acreditou R$ 5,15. Então, acreditou a maior. E, nessa linha, a própria procuradoria, ao longo desse processo, já opinou que aqui deve ser cancelada a penalidade, por não existir justa causa para se exercer a punição punitiva. Então, nesse sentido, aqui, o que se pede é que seja observada essa orientação cancelando-se a punição. Por tudo isso, a CPFL espera e aguarda o integral provimento do seu recurso. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui a Procuradoria, reitero, parecer 237 de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Preliminarmente, a Procuradoria frisou que a possibilidade de agravamento da decisão recorrida não é vedada pelo ordenamento jurídico, existindo expressa previsão na Lei de Processo Administrativo e na própria Resolução 63 da ANEL, desde que haja pré-vindimação da recorrente para apresentar alegações complementares, o que ocorreu no presente caso. Não há, portanto, violação ao direito de defesa da recorrente. Aqui o que ocorreu neste processo é que a agência estadual calculou mal o valor da penalidade, de modo que a autoridade superior, no caso da diretoria, pode aplicar a pena correta, ainda que mais gravosa. Quanto ao mérito, a Procuradoria recomendou um novo pronunciamento em relação à não conformidade N2, para que os documentos juntados pela concessionária sejam considerados para eventual comprovação de excludentes de situação de emergência ou força maior. De fato, a Procuradoria e a Diretoria têm precedentes no sentido de aceitar como prova outros documentos, além dos pedidos por órgãos oficiais, para comprovar a excepcionalidade do evento danoso. A Procuradoria também opinou pelo cancelamento da não conformidade N5, que diz respeito a uma compensação incorreta de determinada unidade consumidora. No caso concreto, como foi relatado, a concessionária efetuou um pagamento de R$ 5,15, quando o valor correto seria de R$ 3,17. Portanto, a Procuradoria considerou com o bem jurídico tutelado que a proteção do consumidor não foi violada, já que o prejuízo foi da própria concessionária. Portanto, não há justa causa para se aplicar a penalidade. Com relação às não conformidades N1 e N3, a Procuradoria adere à manifestação da SFE, para reenquadrar a tipificação e a respectiva dosimetria, mantendo-se o alto de infração recorrido. Preliminarmente, cabe destacar que a CPFL Piratininga apresentou diversos questionamentos de natureza jurídica em relação à proposta da SFE de revisão da penalidade aplicada, entre eles que 1. A SFE não poderia sugerir alterações nos critérios subjetivos que foram adotados pela SESP para imposição das penalidades atribuídas à distribuidora. 2. Que as agências estaduais não seriam órgãos hierarquicamente inferiores à ANEL para que se pudesse se utilizar da prerrogativa prevista no artigo 15 da Lei nº 9.784-99 de avocação de competência. 3. Se a SFE que a SFE deveria se ater a corrigir eventuais vícios de legalidade. 4. Que a lei vê da aplicação retroativa de nova interpretação. A distribuidora afirmou ainda que teria verificado neste processo violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da motivação dos atos administrativos, da insignificância, do contraditório e da ampla defesa. Em sua análise, a PGE afastou todas essas alegações da concessionária, destacando não se identificar qualquer ilegalidade no processo e na proposta de agravamento da situação da recorrente recomendada pela SFE. A única ressalva a se fazer é com relação à caracterização das situações de emergência. Tema tratado posteriormente neste voto. Assim, passo a análise do mérito dos pleitos apresentados pela CPFL Piratinenga. O primeiro diz respeito à N1, que é a ausência de histórico das alterações efetuadas na pós-operação. A não conformidade N1 foi caracterizada pela SESP em virtude de duas condutas independentes. Um, o não arquivamento dos dados de memória de massa de consumidores do grupo A e a ausência de histórico das alterações dos dados relativos a interrupções ocorridas em 2011. conforme a análise da SFE, a utilização da memória de massa dos consumidores do grupo A para a delimitação dos intervalos de interrupção não está prevista em regulamento. Sendo assim, a distribuidora não deve ser apenada pelo não arquivamento desses dados. com relação à ausência do histórico de alterações dos dados de ocorrência, a ARCESP indicou que tal situação caracterizaria o desatendimento do contrato de concessão 9-2002, o qual dispõe que deverá estar disponível por cinco anos uma série de informações relativas às interrupções de fornecimento. entretanto, conforme a análise da SFE, considerando que a não conformidade se caracteriza pela ausência do histórico de alterações, tal conduta é mais bem enquadrada como descumprimento do disposto no item 471 da seção 8.2 do modo 8 do PRODIST, que diz que os dados relativos às ocorrências emergenciais deverão ser apurados por meio de procedimento auditáveis, contemplando desde a coleta dos dados das ocorrências até a transformação dos mesmos indicadores. A CPFL Piratininga ponderou que o seu processo de apuração dos indicadores técnicos possui certificação internacional ISO 9001-2008, a qual compreende as fases de aquisição dos dados das ocorrências, processamento dos dados e divulgação dos indicadores. Assim, concluiu que, se uma organização certificadora audita esse processo e certifica que o sistema está em conformidade com os requisitos da norma, não caberia afirmar que a concessionária estaria agindo em desconformidade com o que preconiza o regulamento. Ademais, afirmou que as ocorrências são auditáveis e podem ser rastreadas, mas que, por não haver previsão regulatória ou comando legal de apuração dos indicadores de continuidade e de emissão de relatório conforme solicitado pela SESP, seu sistema não possui de forma parametrizada a extração de relatório de alterações. Cabe destacar que a regulamentação é clara ao estabelecer que a concessionária deve ter procedimento auditável desde o nível de coleta até a transformação desses dados em indicadores. A ausência da informação acerca da ocorrência original, ou seja, sem edição, prejudica a atividade de fiscalização, uma vez que não é possível rastrear eventuais irregularidades. Assim, apesar das alegações da distribuidora sobre a possibilidade de rastreamento das informações, fato é que os dados solicitados pela fiscalização não foram disponibilizados, confrontando com o disposto do PRODIST e, portanto, a concessionária deve ser apenada. Sobre o enquadramento da infração, a SESP havia considerado como multa do grupo 1, caracterizada no inciso 18 do artigo 4 da resolução 63 de 2004, que diz deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. Entretanto, a conduta ajusta-se melhor ao tipo infracional descrito no inciso 4 do artigo 5 da resolução normativa 63 de 2004, sujeitando a concessionária a penalidade de multa do grupo 2. Esse positivo diz que caracteriza essa inflação deixar de manter registro atualizado dos dados utilizados para apuração dos índices de qualidade do fornecimento de energia elétrica, continuidade e conformidade, segundo definido nos regulamentos específicos, com a anotação, quando for o caso, das causas dos períodos de duração e das providências adotadas para a solução do problema. Com relação à dosimetria, a CPFL considera que a gravidade adotada em 5% pela SESP deve ser considerada inexistente, uma vez que a suposta falta de informação não comprometeu qualquer prestação do serviço e nem tão pouco prejudicou o usuário. Entretanto, a irregularidade prejudicou a fiscalização e deve ser considerada grave, uma vez que a falta do histórico possibilitou a auditoria do processo, devendo esse parâmetro ser definido em 25% conforme sugerido pela SFE. para o parâmetro de dados para os usuários considerado pela SESP em 5%, esse deve ser considerado como nulo conforme solicitado pela CPFL e acatado pela SFE. A concessionária alega ainda que a abrangência deve ser, deve dizer respeito à análise percentual e específica de uma situação dentro de um universo total e determinado, o que leva à impossibilidade de definição desse percentual no presente caso em razão da inexistência de universo total para utilização proporcional comparativa. Entretanto, como a ausência do histórico impossibilitou a avaliação de todo o universo de alterações, a SFE recomendou a manutenção do percentual de 100% adotado pela SESP. Sobre o questionamento da distribuidora sobre as sanções e recorríveis consideradas, cabe esclarecer que o que a resolução 63-2004 exige em seu artigo 16 é que as faltas sejam de igual natureza, apenas para a caracterização de reincidência, sendo que tal comando não guarda relação com a consideração da existência de sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos para o estabelecimento do valor da multa, assunto tratado no artigo 15 dessa mesma resolução. Ademais, não cabe a conversão da penalidade em advertência por essa razão, por essa não poder ser considerada de pequeno potencial ofensivo. Dessa forma, considerando os ajustes propostos pela SFE, com os quais concordo, a penalidade de multa aplicada passa de R$ 14.469,00 para R$ 381.213,00. A significativa alteração no valor da multa se deve principalmente ao reenquadramento da infração de multa do grupo 1 para o grupo 2. A N2, que diz respeito a expurgos indevidos por situação de emergência. Ao analisar um conjunto de R$ 219,00 expurgos realizado pela distribuidora, a SESP considerou que 12 interrupções foram classificadas inadequadamente como situação de emergência por não ter sido apresentado o respectivo decreto de calamidade pública, o que foi ratificado pela SFE contra o que se insurge a CPFL Piratininga. De fato, conforme diversos precedentes analisados por essa diretoria, o decreto oficial não é o único e exclusivo documento hábil a comprovar a situação de excepcionalidade do evento danoso. Dessa forma, solicitei à SRD a análise da adequação dos expurgos realizados por interrupção em situação de emergência, os quais podem ser agrupados em dois conjuntos. Um, decorrente de eventos climáticos e dois, devido à solicitação de desligamento por autoridade. Com relação ao primeiro grupo, a SRD manifestou sua concordância com a SFE no sentido de não acatar os expurgos realizados, uma vez que o serviço de expulsão de energia elétrica é um serviço de rede e está sujeito a condições climáticas desfavoráveis. Destacando que chuvas fortes, especialmente na região sudeste, ocorrem com certa frequência e a concessionária deve possuir métodos para evitar ou minimizar seus efeitos no sistema de distribuição. Sob o segundo grupo, a SRD ponderou que a impossibilidade de atuação quanto à solicitação por autoridade seria elegível para o enquadramento de uma ocorrência como interrupção em situação de emergência. No entanto, deve haver documentação oficial da autoridade que comprove de forma clara a impossibilidade de atuação da distribuidora, constando inclusive o horário em que a mesma foi autorizada e a realizar o reparo para efeito de comparação com a duração total do evento. Também devem constar informações diversas que permitam a ANEL avaliar as possibilidades de atuação da distribuidora como mapa do local com identificação da rede elétrica, equipamentos de proteção próximos, possíveis ações da distribuidora conforme a análise da superintendência, em nenhuma das ocorrências a documentação está satisfatória, devendo os expurgos, portanto, serem considerados indevidos. Com relação à dosimetria, a CPFL alegou que o impacto desses expurgos no DEC-FEC foi marginal e que a gravidade da infração deveria ser considerada inexistente. Entretanto, uma vez que o expurgo indevido de interrupção acarreta uma redução não justificada dos indicadores de continuidade, a infração deve ser considerada grave, devendo o valor dessa condicionante ser alterado de 15% para 25%. A CERP considerou que não houve danos para o serviço e para os usuários nem vantagem oferida pela concessionária. Entretanto, a infração identificada prejudica a apuração dos indicadores, acarretando uma redução de seu valor e, consequentemente, da compensação a que os consumidores teriam direito, reduzindo o despenho da distribuidora pelo serviço inadequado. Assim, conforme a sugestão da SFE, essas condicionantes devem ser consideradas com o valor de 25%. A CPFL Piratininga solicitou ainda que a abrangência fosse calculada considerando a quantidade total de expurgos e não a amostra selecionada, o que conflita com a metodologia utilizada e não tem significado estatístico. assim, com o ajuste na dosimetria, o valor da penalidade aplicada passa de R$ 136.868 para R$ 352.977. Com relação a N3, que diz respeito a pagamento de compensações em prazo superior ao do regulamento, a SESP constatou após as amostras de unidades consumidoras que deveriam receber compensação devido à transgressão de indicadores individuais e os valores a serem compensados de oito unidades consumidoras não foram creditados em suas faturas e apresentados dentro do prazo de até dois meses após a transgressão. A SESP enquadrou tal infração como multa do grupo 1, caracterizada no inciso 2 do artigo 4 da resolução 63, que diz deixar de restituir ao consumidor os valores recebidos indevidamente nos prazos estabelecidos na legislação e ou no contrato. Em seu recurso, a CPFL Piratininga argumentou que para três unidades consumidoras houve alteração da titularidade sendo que o valor devido teria sido creditado ao titular da unidade consumidora à época da transgressão dos indicadores e mantido disponível até o próximo faturamento de cada consumidor. Para quatro unidades consumidoras não foi realizado o crédito ao consumidor uma vez que as instalações estavam suspensas no período e assim o consumidor não ficou sujeito à interrupção do fornecimento de energia elétrica. E que para uma unidade consumidora teria realmente ocorrido um equívoco, sendo essa ressarcida nos terceiros meses após a transgressão. Com relação à determinação da CESP de que a concessionária deveria realizar nova tentativa de contato durante o prazo regulamentar e, em caso de não ter sucesso, formalizar a consulta à SFF solicitando orientação para regularização do referido crédito, a CPFL Piratininga considera que somente após 36 meses prazo máximo definido para devolução pela resolução 414-2010 é que deveria realizar a consulta à SFF sobre a destinação dos créditos. Os argumentos da distribuidora para os casos em que houve troca de titularidade devem ser acatados, uma vez que a compensação é devida ao cliente cadastrado como responsável pela unidade consumidora e, conforme a análise da SFF, o pagamento foi efetuado a partir do momento em que os consumidores em questão restabeleceram vínculo comercial com a concessionária. Para os demais casos, a penalidade aplicada deve ser mantida, uma vez que houve reconhecimento da falha pela distribuidora para a unidade de consumidora e que não foi devidamente comprovada a alegação de que a unidade consumidora, as unidades consumidoras estavam com fornecimento suspenso, conforme a análise da SESP e da SFE. Sobre a tipificação da infração, concordo com a análise da SFE e da Procuradoria de que essa se enquadra de forma mais adequada no inciso 1 do artigo 6 da resolução normativa 63 de 2004, sujeitando à concessionária a penalidade de multa do grupo 3, que diz respeito a descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativos aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Com relação à dosimetria, cabe destacar que a gravidade da infração deve ser considerada grave e os danos para os usuários como relevante, alterando a dosimetria considerada para esses itens de 5 para 25%. Ademais, a abrangência deve ser reduzida de 10,33 para 5,15%. Dessa forma, a multa aplicada passa de R$ 2.851 para R$ 332.020. A significativa alteração no valor da multa se deve basicamente ao reenquadramento da infração de multa do grupo 1 para o grupo 3. Considerando os baixos valores da compensação envolvida nessa infração, a CPFL Piratini considera a multa desproporcional e solicita que seja considerado o princípio da insignificância para a desconsideração do ilícito. Entretanto, a infração não pode ser considerada irrelevante uma vez que o atraso no pagamento das compensações privou o consumidor de um direito previsto em regulamento. também não cabe a conversão da penalidade em advertência conforme solicitado pela distribuidora por essa razão pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo. Não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo. A N5 cálculo incorreto da compensação. A não conformidade N5 refere-se a um caso de cálculo incorreto da compensação em uma amostra de 96 casos de compensação em virtude da mudança de classe da unidade consumidora. A CPFL Piratininga argumentou que a não conformidade ocorreu em razão da mudança de classe residencial do consumidor para baixa renda durante o período de apuração do indicador trimestral do que resultou uma diferença pontual no cálculo do EUSD trimestral e da referida compensação. Nesse caso o sistema comercial da concessionária gerou e efetuou o pagamento de um valor de compensação de R$ 5,15 montante esse superior ao devido no caso de R$ 3,17 ao contrário da proposta apresentada pela SFE de agraveamento da multa entendo que não deve ser aplicada a penalidade por esse único caso identificado já que o consumidor não só recebeu a compensação a que tinha direito como percebeu um valor superior ao devido conforme ponderou a PGE o que o Prodiste busca nessas situações é a proteção ao consumidor que não sofreu qualquer prejuízo em função do erro da distribuidora pelo contrário ele foi beneficiado por outro lado se ficar caracterizado que sua falha impactou negativamente na gestão da empresa prejudicando o setor elétrico poderia a fiscalização atuar a concessionária entretanto tal situação não foi imputada à distribuidora no alto de infração recorrido mas apenas a falha quanto a forma de compensar o consumidor assim concordo com a posição da PGE de que inexiste justa causa para se exercer a pretensão punitiva decorrente de erro de compensação devendo a não conformidade ser cancelada em conclusão então considerando a análise realizada o valor da multa aplicada deve ser alterada de 158.144 reais para 1.132.555 reais conforme demonstrado no quadro abaixo aí o quadro mostra cada uma das não conformidades o valor que foi aplicado pela ARCESP e o valor que propõe aqui função da análise feita então totaliza esse valor de 1.132.000 então do exposto do que consta do processo voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CPFL Piratinga em face do alto de infração 407 lavrado pela agência reguladora de saneamento de energia do estado de São Paulo alterando o valor da penalidade aplicada de 158.144 reais para 1.132.555 reais é o voto em discussão eu queria levantar um ponto aqui fruto da apresentação do do representante da empresa que é aquela questão da devolução que ele mostrou lá que eram cinco casos né e quatro parece que conseguiu devolver em um caso era devolver um tempo depois lógico a empresa fez errado mas o que eu fiquei preocupado foi o valor que ele ficou devendo 49 centavos no máximo das três eram 272 segundo a alegação e nós estamos multando em 332 mil reais por uma devolução de 272 reais então eu eu acho aqui já 2.800 já é 10 vezes o valor aproximadamente nós estamos em 1.000% então eu fiquei bem preocupado com essa a quantidade da penalidade em função do 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 fato em si do fato gerador a minha preocupação é bem isso né eu não sei o que lhe parece sobre isso o que foi feito né o que alega o representante da da CPFL e tem razão se olhar por esse lado né da de uma correlação entre o valor a ser devolvido da multa aplicada mas aqui o que análise sugerida pela SFE com o qual estou concordando é que não é em função do valor é o procedimento aqui é uma questão procedimental que está se aplicando a penalidade é pelo procedimento que está em desacordo com a regra não é pelo valor não então se olhar pela proporcionalidade de fato eu não estou não estou discordando do procedimento eu acho que o procedimento foi errado a empresa também admitiu que está errado eu só estou achando que nós acabamos aplicando uma penalidade muito forte para um procedimento errado em poucos casos demais o universo é muito pequeno a preocupação é só essa não é quanto ao procedimento errado a aplicação da multa eu acho que está tudo correto só fiquei preocupado com essa com o peso da que foi que foi dado a multa as outras eu acho que está bastante razoa sim mas você não a amostragem no universo da amostragem que foi identificado isso você não pode extrapolar para o resto você fez um universo dentro do universo você identificou esses então dentro desses você aplicou a penalidade é assim que se faz você não pode extrapolar para o resto da concessão porque senão aí você está fazendo não, mas o que o que eu acho que ela não está colocando é o que eu tentei também dizer é o seguinte que é o procedimento assim porque num universo que foi amostral que foi analisado identificou um conjunto de casos que tinham problema é claro que é de se imaginar que se extrapolasse para todo o universo iria eventualmente repercutir aquela mesma proporção de problemas que identificou no universo é isso que eu tentei comentar assim que aqui a lógica que foi analisada eu entendo pertinente é uma lógica de que o procedimento não garante a devolução correta do valor que deveria agora aqui a dosimetria tem todos aqueles parâmetros que a área usa que já está bem tabulado da amplitude da gravidade enfim tem todos aqueles parâmetros que jogando naquela vamos dizer assim lógica da dosimetria chega esse valor mas é claro que a dosimetria certamente sempre tem espaço para fazer uma revisão na dosimetria tanto é que a CESP aqui mais como eu expliquei pelo enquadramento equivocado aliás aqui fica não é a primeira vez fica claro de que eu acho que tem que haver um treinamento uma orientação melhor para as agências estaduais de modo geral em particular para a CESP porque é um conjunto aqui de 5 não conformidade tem erros e eu diria até que bastante elementar no enquadramento concordo eu acho que aqui precisa mas o juroso aí é de fato é uma questão bem subjetiva dosimetria eu concordo mas também não tem nenhum eu não tenho nenhuma dificuldade em revisitar esse tema que não se você achar que não não estiver confortável que eu possa aprofundar um pouco mais eu fiquei só nesse caso pelo meu pela quantidade não estou dizendo que eu também estou correto eu fiquei um pouco sensibilizado pela colocação do representante mas você fica eu também acho prudente eu reavaliar esse item aí porque pelas observações que foram colocadas aqui realmente primeiro a quantidade depois a amostragem e o valor quando você faz uma correlação absoluta é fica sugere uma desproporcionidade não mas então eu não tenho nenhuma dificuldade eu retiro o processo de pauta e revisito essa quer dizer eu aprofundo análises com relação a essa questão dessa proporcionalidade que vocês comentam então eu retiro o processo de pauta próximo item